Oh, oh Oh, oh Oh, oh Claudãozinho, oh, 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 oh Escondido no canal do Claudão de pra você achar Claudãozinho, oh, 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 oh São sempre três pra você encontrar Um problema, ele aparece, some rápido Tipo um feitiço, sem explicação Prepara esse posteiro de ser ágil Fique atento no celular ou televisão Não será fácil, liberar trabalho pra procurar E além do mais, eu falo pra tu Tome cuidado, ele vai de a noite muito esperto Tô lendo todos com a sua esquinazão Claudãozinho, oh, oh, esquinha azul Escondido no canal do Claudão de pra você achar Claudãozinho, oh, oh, oisquinha azul São sempre três pra você encontrar Claudãozinho, oh, 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 oh Escondido no canal do Claudão de pra você achar Claudãozinho, oh, 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 oisquinha azul São sempre três pra você encontrar Um problema, ele aparece, some rápido Tipo um feitiço, sem explicação Prepara esse posteiro de ser ágil Fique atento no celular ou televisão Não será fácil, me dera trabalho pra procurar E além do mais, eu falo pra tu Tome cuidado, ele vai da noite muito esperto Tô falando todos com a sua esquina azul Problemzinho, esquina azul Escondido no canal do Problems pra você achar Problemzinho, esquina azul São sempre três pra você encontrar Problemzinho, esquina azul Escondido no canal do Problems pra você achar Problemzinho, esquina azul São sempre três pra você encontrar Problemzinho, esquina azul Amém.